Um motociclista acabou ficando ferido em um acidente de trânsito na tarde da última sexta-feira, dia 23. De acordo com as primeiras informações, a vítima é o vice-presidente da Câmara Municipal de Cacual, o vereador Magnusson Mota. Ainda conforme relatos de testemunhas, a moto que ele pilotava foi atingida por um caminhão e pegou fogo. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado, mas quando chegou no local, a moto já havia sido consumida pelo fogo. Ainda de acordo com as informações, o motociclista sofreu apenas escoriações pelo corpo. Nas imagens, é possível ver a moto em chamas. Os bombeiros prestaram os atendimentos de primeiros socorros ao vereador e, em seguida, ele foi encaminhado para o Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacual. Segundo as informações, além de escoriações, ele também sofreu queimaduras no braço e costa, porém, já recebeu alta e está em casa com a família.